Primeira coisa de todas aqui, eu estou com o Macro Recorder no meu computador. É um gravador de movimento, só que não uma coisa simples. A gente tem a opção de mouse, ó. Clico aqui, aperto espaço. Já memorizou onde fica a coordenada de um clique na tela. Ou seja, eu cliquei aqui na opção mouse, aperto espaço e ele memoriza as coordenadas do local. Então, é isso, galera. Esse primeiro clique. Agora, a gente pode inserir teclas de atalho, por exemplo, delete. Pronto, só apertei aqui, ó. Clico aqui, já está selecionada essa área, eu aperto delete. E aqui embaixo é a quantidade de vezes que vai apertar delete apenas nessa função. Para você ver que não precisaria, por exemplo, ficar fazendo isso daqui. Se aqui no momento tem 7 delete, a gente vai, é um exemplo bem simples, colocaria o número 7 aqui. Então, fora essas funções aqui, também tem outras funções, por exemplo, hotkey, que é uma ótima função. Vamos supor que você precise dar um ctrl-c na coluna do Excel. Você vai e coloca um ctrl-c aqui. E outro exemplo melhor ainda, é que junto com as teclas de atalho, que você pode vir em hotkey, por colocar ctrl-c, ctrl-v, até um alt-f4, se for preciso, sair da janela atual, ele consegue identificar. Agora, o mais poderoso, também fora o tempo, que você coloca apenas, ó, mil ms é um segundo. Então, colocou o tempo, você pode pôr um detector de imagens, galera. Esse detector de imagens é poderoso demais, porque, vamos supor, vim, eu capturo a letra G aqui do Google. Uma coisa simples aqui, essa opção aqui fala se ele vai procurar essa imagem na tela focada, na janela atual do Windows, que está ativa no momento, ou na tela inteira. Eu recomendo que você coloque a tela inteira sempre aí, porque sempre vai ter algum detalhe ou outro, e tela inteira sempre funcionou perfeitamente para mim. Nessa área da tela, você pode restringir em qual área da tela que ele está. Já que ele procura na tela inteira, eu posso restringir uma área da tela. E aqui, nessa opção, você define, por exemplo, esse G, para que procurar na tela inteira, sabendo que eu posso clicar aqui, e especificar que, pelo menos, ele está dentro dessa área aqui da tela. Então, já facilita, já agiliza ainda mais o seu processo. Se eu procurasse na tela inteira, não precisaria ficar buscando justo na tela inteira uma imagem que eu sei onde é as probabilidades e chance dela aparecer. Agora, o mais importante de tudo é que você também tem a tolerância, né? Eu recomendo pôr 20 ou 40, você faz os testes aí para verificar. Por exemplo, vou colocar no zero, primeiramente. Dou um OK, clico na seta do Play, Play Selected. Você percebe que ele já deu Play e já parou? Por quê? Reconheceu perfeitamente. Se não tivesse reconhecido, vou mostrar para vocês agora na prática, eu vou definir outra área para procurar essa letra G azul. Clico aqui, eu vou definir aqui na letra E, ou seja, um erro, né? Então, agora, se eu dou um OK e dou um Play Selected nessa função apenas, ele iria ficar procurando a função. Percebe que ele ficou procurando... Ele vai ficar aqui 120 segundos. E o que vai acontecer depois desse tempo? Eu paro aqui o projeto, clico aqui na imagem e a gente especifica aqui que dá para ele fazer alguma ação. Depois de 20 segundos, ele pode voltar ao início do sistema, ele pode parar o sistema ou ele vai para a próxima função. E não só isso, você também pode estar criando outras áreas, né? Como vocês podem ver, aqui nessa área Label, que é esse nome aqui que vocês estão vendo, do lado de comentário, tem o Label. Então, vamos supor que aqui é área 1. Eu escrevo aqui, área 1, nessa área. Então, clico aqui, agora, eu poderia redirecionar essa letra aqui. Caso não reconheça, depois de um certo tempo que você estiver especificando, você pode muito bem mandar o sistema voltar para a área 1. Então, é muito interessante, isso abre muitas portas. Fora isso, que as imagens é o mais poderoso. Se você tem dúvidas de como funciona o Goto, que é ir para, e o Label, que é um rótulo, uma marcação para você identificar, por exemplo, esse daqui é um, o Start, End, Next. Start é o início do sistema, End ele para o sistema e o Next ele vai para a próxima função. Então, se você entender perfeitamente essas funções aí, por exemplo, aqui, pesquise, eu vou capturar a imagem, pesquise, também tem uma opção chamada Mouse Position no centro da imagem ou no topo, já para a esquerda da imagem ou no topo, direita da imagem ou abaixo da imagem para a esquerda ou abaixo da imagem para a direita. Isso daqui é uma chave do ouro, se você pegar certo a visão aí, você vai estar utilizando em breve essas funções. Mas o mais importante é entender que o Mouse Position está ativado nessa imagem. Vou colocar aqui, Entire Desktop, para ele procurar o pesquise nessa área. Perceba, vou colocar aqui uma tolerância, 20%, por exemplo, e se a imagem não reconhecer, ele para o sistema. Por segurança, ele não vai continuar o projeto, porque não é o certo continuar uma ação que não foi reconhecida a ação anterior. Então, se reconhecer essa imagem, ele vai exatamente para o próximo. Você sempre, se essa imagem tem que fazer a próxima função, já verifica se está próximo escrito aqui, Next. Pronto, dei um OK. Então, essa imagem foi inserida. Agora, eu posso muito bem estar colocando um mouse, um clique do mouse. Só que, em vez de você especificar alguma coordenada, você clica nessa opção aqui. Relative Decorrent Mouse Position. Então, ele vai clicar onde o mouse já está. Ou seja, se essa imagem aqui, se ela reconhecer, ela vai para o próximo, quer dizer que ele não vai chegar nesse clique se não tiver funcionado essa imagem. E essa imagem tem o mouse Position ativado. Então, eu vou dar um Play só para a gente testar aqui. Ele já clicou exatamente onde a gente queria. Aí, vamos supor que isso aqui é um texto. Então, depois que ele clicar aqui, você pode vir aqui nessa opção do Text Key e digitar um texto nessa área. Se digita em Text aqui, pode colocar, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui, canal sistematizando para você, em breve, estar se inscrevendo também perfeitamente. Vários conteúdos e agregadores. Um tempo de espera bem razoável. Metade de um segundo é menos que meio segundo. Isso daqui que eu coloquei. Agora, meio segundo seria 500ms. Um segundo, 1000ms. 10 segundos, 10.000ms. Eu recomendo, por exemplo, se for 35 segundos, você escreve 35000. Que daí fica 35000 milissegundos. Vou colocar só meio segundo aqui. E depois que digita, né, é lógico que a gente precisa dar um Enter. Então, eu coloco aqui a opção do Enter. Aqui, né? Eu cliquei aqui e Enter. Aperto a tecla Enter, ele já memoriza aqui, dou um OK. O que que acontece? Depois que estiver pesquisando aqui o conteúdo e dando o Enter. Primeiramente, vamos testar Play. Perceba que ele encontrou aqui, ele fez ação no automático e ficou carregando aqui, ó. Perceba, olha essa área. E agora, ele até atualizou a cor. Tudo certinho. Beleza, eu acho que o padrão aqui, eu tinha começado esse Chrome do zero. Então, esse padrão aqui realmente vai ser o escuro. Então, olha que interessante. Já tem até outros vídeos aqui para você estar assistindo aí no TikTok, no Instagram. A gente vai postando aí cada vez mais. Então, depois que ele pesquisa o canal sistematizando, eu vou colocar um detector de imagem. Na verdade, eu vou colocar um segundo antes. 1000 ms. Para dar tempo, né? De carregar, a sair o ícone do atualizar na tela. Aí, eu coloco em Detect Image. Detecto, capturo essa imagem aqui do atualizar. Que é uma ótima ideia. Porque aí você especifica que essa imagem se define onde está essa imagem. Que é bem nesse cantinho da tela aqui que vocês estão vendo. Aí, nessa área, eu vou colocar 20% de tolerância. Que sempre foi funcional. Eu sei que zero até funciona. Mas, às vezes, se mudar um detalhezinho muito pequeno, já pode estar influenciando. Então, eu vou colocar 20% de tolerância. Ou, se não funcionar, você coloca 40%. Beleza? Sempre foi perfeito aí para mim. Então, se você estiver no Windows 11, eu acho que pode ser um pouco mais... Você pode pôr um número menor aí, porque ele é bem preciso aí em umas coisas. Então, reconhecer o ícone do atualizar. Tudo perfeitamente. O que a gente vai fazer? Detect Image. Eu posso muito bem estar colocando um identificador de imagens. Para clicar exatamente nesse ícone aqui. Nessa imagem aqui. Youtube.com. Aí, eu especifico onde fica. Entire desktop. Tela inteira. E coloco aqui nessa área da tela inteira aqui. Pronto. Então, ele vai dar um clique acima da imagem. Porque já tinha o mouse position ativo. Então, agora eu vou fechar essa aba. E vamos dar um play para ver o que vai acontecer. Clico no play. Pesquisou o canal sistematizando. Esperando atualizar. Atualizou. Ele clica em cima do canal. Aí, em seguida, é lógico. É só clicar se inscrever. E vamos para a próxima aula, que tem muito conteúdo aí pela frente, galera. É só clicar. T安ções.